Se ouvi mais longe foi por estar sobre os ombros dos gigantes, afirmou Isaac Newton se referindo aos seus trabalhos, teorias e descobertas revolucionárias. Esses gigantes, a quem ele se referia, eram Galileu e Kepler, dois cientistas de uma geração anterior e que, por sua vez, também enxergaram mais longe por estarem nos ombros de Nicolau Copérnico, outro gigante que desafiou a longa tradição geocêntrica ao afirmar que a Terra se movia em torno do Sol. O que Newton queria dizer com isso é que a ciência vai sendo construída a partir de conhecimentos e saberes anteriores. Afinal, imagine como seria difícil começar tudo sempre do zero. Sem dúvida, mas o acesso a todo esse conhecimento depende, antes de tudo, de sua conservação, sistematização e disponibilização. E existem locais destinados exatamente a cumprir essas funções, as bibliotecas. As bibliotecas, juntamente com os arquivos, os museus, os centros de documentação e de memória, constituem espaço ímpar em termos de organização, de preservação e disseminação do conhecimento. Ou seja, as bibliotecas são espaços que guardam a história e a memória da humanidade. A biblioteca, cada vez mais, vem se tornando um espaço não apenas de adquirir conhecimento ou de desenvolvimento cognitivo, mas um espaço de lazer, um espaço de convivência interpessoal e cultural. A biblioteca comunitária da UFSCar conta com um acervo variado que atende não só o público universitário, como também a comunidade de São Carlos e região. Além disso, oferece diversas atividades educativas e culturais. A biblioteca comunitária foi inaugurada em agosto de 1995, um projeto inovador na época com a ideia da extensão que a universidade vinha trazendo para a comunidade, porque nós fomos a primeira biblioteca universitária a se abrir para a comunidade externa, com produtos e serviços para a comunidade, não só para a comunidade acadêmica, mas também para a comunidade de São Carlos e região, abrindo o nosso acervo. E o grande diferencial da nossa biblioteca foi a criação do Departamento de Ação Cultural, com dois grandes programas, o Programa de Incentivo à Leitura, o Proler, e o Prover, que é o programa que atende as pessoas com deficiência visual. No Proler tem vários projetos, até hoje se mantém na biblioteca comunitária, vários projetos de incentivo à leitura, acompanhando o calendário da literatura, com datas sobre dia da poesia, dia nacional do livro, semana nacional da biblioteca, valorizando a produção intelectual e cultural das pessoas da comunidade acadêmica e da comunidade externa. A Biblioteca de Alexandria, no Egito, tinha como lema adquirir um exemplar de cada manuscrito existente na Terra, e com um acervo de quase um milhão de papiros e pergaminhos, era considerado centro de todo o saber da Antiguidade. Da antiga Biblioteca de Alexandria até os dias atuais, o conhecimento produzido pela humanidade aumentou de forma assombrosa, o que nos levou a desenvolver novas tecnologias e formas de armazenar toda essa informação. Elas podem estar em um livro, como esse, ou em plataformas digitais. Para que todo esse conhecimento seja realmente utilizado, é preciso que ele esteja sistematizado de alguma forma. É justamente essa a área de atuação da ciência da informação. A ciência da informação é considerada um campo de pesquisa e atuação interdisciplinar por natureza. Ela se constitui como uma ciência que se ocupa em investigar os fluxos que regem os processos de produção, organização, armazenamento, representação, recuperação, comunicação e uso da informação. Ela tem um alcance interdisciplinar porque ela se apoia e também desenvolve teorias e metodologias voltadas para a área de linguística, para a computação, para a psicologia, para a ciência cognitiva. No entanto, o diferencial da ciência da informação em relação a outras disciplinas que se ocupam do desenvolvimento de softwares e de sistemas de informação é o fato de que é uma ciência que se ocupa com o ser humano, com o sujeito que está por trás da tela do computador buscando a informação. Quer saber? Acho que vou aproveitar a tarde para ler meu livro. Boa ideia! E tal você aproveitar para ler um livro também? A gente se vê em breve. Até mais!